E muita gente que nunca teve quadro de problemas, de ansiedade e tal, começou a ter depois da pandemia? O que aconteceu? As pessoas já tinham, só que elas não sabiam. A pandemia foi a gota d'água dentro do copinho cheio, lembra? Da historinha do João. Então as pessoas já tinham. O fato de você ficar muito tempo sozinho e até uma técnica de tortura essa. Você quer torturar um cara, você põe ele num quarto e deixa ele lá, dias. Foi a minha vida no lockdown, porque eu estava em um apartamento de 26 metros quadrados. Pois é. Eu tive alguns períodos bem ruins depois de um tempo. O início foi muito bom, comecei a produzir mais na internet, estava mais agitado, não sei o que aconteceu. Mas depois de um tempo eu comecei a ter um monte de problema. Começou a bater, né? Começou. Eu já tinha antes, mas eu achei que eu tinha me livrado. Vida nova, São Paulo, vou trabalhar, estou seguindo meu sonho. Achei que eu tinha me livrado e aí comecei a sentir de novo bem forte depois de um tempo esses negócios, esses problemas. Por quê? Porque quando você fica sem as distrações do seu dia a dia, você tem a oportunidade de olhar para dentro. Como se a tua mente começasse a falar, então cara, agora que você não resolveu aquele probleminha, olha, dá uma olhadinha mais de perto para ele aqui. Aí começa a ver tudo aquilo. Porque assim, na correria do dia a dia, por exemplo, você tem um problema em casa, o teu trabalho te distrai. Você tem um problema no teu trabalho, em casa te distrai e você fica empurrando com a barriga aquelas coisas que você já tinha antes. A pandemia chegou num ponto que você estava ali, você em casa, de castigo. Se você tinha um problema em casa com a tua mulher, não é à toa que teve um número absurdo de divórcios na pandemia e teve um número absurdo de violência doméstica na pandemia. Por quê? Porque o cara já era daquele jeito. O cara que já tinha uma tendência a ser grosso e estúpido. Se o cara já tinha um problema e o cara começou a ficar em casa. Imagina o cara que já tinha um problema, sem dinheiro, sem trabalho. Sim, ele ia para o bar, bebê, voltava de madrugada e dormia. Agora o cara fica ali. Exato, então acentuou tudo aquilo que a gente já tinha. A pandemia não criou, ela potencializou aquilo que já existia. E as pessoas têm uma incapacidade de serem ou aguentarem a solidão ou a solitude. Que a solitude é a capacidade de estar ok. Eu sempre achei que era solidão, porque eu sempre fui muito sozinho. Então para mim foi mais tranquilo passar por isso. Eu já estou acostumado a ficar na minha cabeça. Então foi mais de boa. Mas eu vi muita gente que não sabia viver consigo mesmo. A solidão ou a solitude assustava demais a pessoa. Enfim, está tudo ok. Então vamos voltar para aquela dinâmica. Isso, o que era? Então vamos lá, para você entender um pouquinho melhor como é que funciona o processo, de forma bem simples e didática. Eu quero que você se sente confortavelmente. Coloque as duas mãos sobre a mesa. Pés apoiados no chão, não para trás nem perna esticada. E apenas olhe para mim. A única coisa que você precisa fazer agora, nesse exato instante. Não sei se o pessoal vai estar vendo os seus olhos agora, mas é simples. Legal. A única coisa que você precisa fazer é seguir o que eu te peço. Combinado? Também. Então eu vou pedir por gentileza para você fechar os olhos. Simples assim. A única coisa que você precisa fazer agora é ouvir a minha voz e seguir as minhas instruções. Nesse exato momento, eu quero que você imagine, assim como uma criança faz, que seus olhos estão tão pesados, tão relaxados, como se você não conseguisse abri-los. Você sabe que pode abri-los ou fechá-los a qualquer momento. Quem manda nos seus olhos é você. Mas neste instante, eu quero que você imagine que não consegue. Quando você tiver certeza desse relaxamento, eu quero que você mantenha. E apenas quando souber e tiver certeza que os seus olhos não vão abrir, eu quero que você teste para provar para você mesmo que os seus olhos não abrem. Apenas teste quando souber que eles não vão abrir. Ainda de olhos fechados. Muito bem. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você pode abrir seus olhos se sentindo muito bem e disposto. 1, uma sensação maravilhosa de bem-estar. 2, uma respiração agora bem profunda. E 3, devagarinho, voltando por aqui e por agora, abrindo seus olhos, se sentindo muito bem. Pode abrir os olhos no 3. 3. Não dá. Não dá, não abre. Vou contar mais uma vez de 1 a 3. No 3, você abre. 1, 2, 3. Porra, eu não acreditava. Agora eu vou desmaiar aqui. Caralho, meu. Eu ia roubar todo mundo na rua se eu soubesse fazer isso. Estou mal. Que isso? Caralho. O que aconteceu, né? O Bruno dominou atualmente? Não. O Bruno te hipnotizou? Não. Por que você fez o processo tão bem e você realmente não conseguiu? Para quem acompanhou o comecinho, dava para ver que o seu olho estava assim. Sim, ficou tremendo. Porque isso é um estado de transe. Se você fica bastante tempo nesse estado, você começa a ter alguns sintomas que são naturais. A mão fica gelada. Às vezes você vê a artéria aqui pulsando com mais intensidade. Se você ficar bastante tempo na hora que você abrir o olho, pode ser que o seu olho esteja bem vermelho. E está tudo bem. Todos os sintomas do transe. E faz parte do processo. E você foi melhor do que eu esperava. Mas como é que, por exemplo, você consegue fazer isso, mas o Caio não conseguiria, por exemplo? Porque são palavras normais e comuns. Não tem nada diferente do que você falou. O que difere o que eu faço e o que ele faz? Se ele falasse as mesmas coisas para mim, não ia funcionar. Ou ia? Então, é que você, dentro do processo, lembra que você está consciente o tempo inteiro. E que dentro da nossa mente subconsciente, existe um sistema chamado de autoproteção. Esse sistema de autoproteção impede que você seja sugestionado o tempo inteiro contra a sua própria vontade. Além do fator crítico que rejeita sugestões. Lembra? Então, por exemplo, eu te peço para atravessar uma avenida bem movimentada. Você vai dizer? Não. Porque tem um fator crítico e lá dentro está escrito. É perigoso. Então, eu não vou. Então, é um sistema de autoproteção que te protege o tempo inteiro de forma instintiva. O sistema de autoproteção é como se eu pedisse para você dar uma caminhada na rua e, de repente, escapa um cachorro bravo e vai para cima de você. Você precisa pensar para correr? Não. É instintivo. O seu cérebro produz uma química chamada adrenalina, joga no sangue, sangue na perna. Você sai correndo. Por que isso aconteceu? Porque você está consciente o tempo inteiro e você só aceita sugestões que são legais para você. Sugestões que são boas. Se eu pedisse para você no 3, eu quero que você coma a tampinha desta garrafa. O máximo que você podia fazer era colocar ela na boca e dar uma apertadinha. Você ia mastigar essa tampinha correndo o risco de quebrar um dente? Não. Você ia engolir isso aqui sabendo que ia te causar um mal? Também não. Então, você só faz aquilo que for legal para você, aquilo que for positivo. Por que eu fiz isso com você agora? Porque você me conhece como hipnoterapeuta. Então, querendo ou não, para você, eu sou uma autoridade naquilo que eu faço. Então, tem uma autoridade. É a palavra do médico. Às vezes, quando o médico chega e te dá uma notícia ruim, aquilo para você é muito impactante. Então, tem uma questão de autoridade. Isso não é por mim. É para tudo aquilo que você faz. Se você é uma pessoa que manja muito de marketing digital, você vai bater um papo com ela, você presta atenção. Aquilo que o cara fala para você tem um poder muito grande. Você vai falar sobre um cara que mexe com outro, mesma coisa. Então, para tudo aquilo, tem pessoas que são autoridades naquilo que falam. Então, a pessoa tem um, entre aspas, um poder maior de persuasão e faz com que você aceite aquela sugestão. Entendi. O meu subconsciente sabia que tu é esse cara. Então, ele aceitou. Se fosse uma outra pessoa, não ia funcionar. Por isso que eu não consigo chegar na rua, olhar para um cara e falar, olha para mim, durma. É mais fácil eu tomar um tabef do cara. Porque ele não sabe... Ah, entendi. Mas você falou que não tem como sugerir coisas que são ruins para mim e eu vou fazer. Mas não tem uns caras que fazem isso? Tipo, vira uma galinha. É ruim para o cara virar uma galinha. Então, a famosa dentro desse meio da hipnose é o do cara que comeu uma cebola achando que era uma maçã. Essa é a mais famosa de todas. Como é que isso funciona? Isso acontece ou já aconteceu? Sim. Pode acontecer? Pode. Para começar, se acontecer vai ser em um ambiente no qual a pessoa sabe que está rolando alguma coisa associada à hipnose de entretenimento. Não tem nada a ver com terapia. Então, por exemplo, um show de hipnose. Até aqui em São Paulo, no dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, vai ter um show de hipnose. Como é que o nome é? Magicamente. 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 Do André Atier, do Sani e do Eduardo. Os três são incríveis. Hipnose de entretenimento com respeito. Para a família toda. Criança, vovó, titia, titio, papai, mamãe, todo mundo. É muito legal. Então, imagina que um cara foi num show de hipnose. Para começar, ele foi porque ele quis. Um cara que sobe num palco, ele subiu porque ele quis muito entender aquilo. Ele quis passar, ele quis vivenciar, ele quis saber o que era aquilo. Então, a expectativa desse cara está lá em cima. Para começar. Quando o cara está num palco, entendendo que todas as pessoas daquele show estão olhando para você. E sabe o famoso medo de falar em público? Isso é muito forte quando você está em cima de um palco. Todas as atenções estão para você. Então, a gente chama de um arrombador de fator crítico. Então, a probabilidade de você ser sugestionado ou aceitar informações dentro de um palco no qual todos olham para você é muito maior. É o poder que o palco proporciona. Porque assim, você está numa tensão muito grande. Você não quer se envergonhar por estar ali. Então, quando as pessoas dentro do processo te dão sugestões, você aceita com mais facilidade. Então, por que o cara me dá uma cebola na mão, eu estou lá de olhos fechados, e o cara fala agora na tua mão, eu coloco uma maçã. Uma maçã bem vermelhinha, bem carnuda, bem bonita. Uma maçã argentina. E essa maçã foi colhida, não sei o que. Isso aqui começa. Por que? Para você criar aquela imagem dentro da tua mente. Sabendo que a mente não diferencia real e imaginário. A mente reproduz tudo aquilo que eu já vi, ouvi e senti. Se eu já comi uma maçã, eu sei qual o gosto de uma maçã. E eu estou vendo aquela maçã dentro da minha mente, e eu estou imaginando aquela maçã bem bonita, brilhosa, vermelhinha. Aí o cara bota uma cebola na minha mão. E eu quero que você imagine, e daqui a pouquinho você vai dar uma mordida nessa maçã. E você vai sentir o gosto dela, e etc, etc, etc. O que acontece? Aquela sugestão para mim é tão forte, e eu estou em cima de um palco, e as atenções são todas focadas para mim, que eu aceito aquela sugestão. E eu vou, e eu realmente dou uma mordida naquela cebola, achando que é uma maçã. Por quê? Porque eu sei conscientemente que aquilo não vai me ocasionar um mal. Agora, se o cara fala, no 3 eu quero que você pule do palco de cabeça. O cara pode pular? Pode se pensar que ele vai estar seguro. Entende? Por exemplo, a minha sala aqui em São Paulo é no 14º andar. Imagina que eu estou atendendo uma pessoa, eu falo, no 3 você vai abrir a janela e vai pular. O que o cara vai fazer? Ele vai abrir o olho e vai falar, você está muito louco, como é que eu vou pular? Posso morrer, pulo a você. Por quê? Porque eu estou consciente, segundo, sistema de autoproteção. Eu estou o tempo inteiro consciente de tudo, sabendo de tudo que acontece ao meu redor. Quanto tempo, se você não falasse para eu abrir os olhos, eu ia ficar... Em poucos instantes você já ia abrir. Ah, tá. Porque eu sempre fico pensando, o que impede um cara de usar isso como uma sacanagem e deixar o cara dias em algum estado que ele não queria estar? Isso não tem como. Não acontece. O cara... Não acontece porque vai contra a tua fisiologia, contra o teu sistema de autoproteção, não é natural para você aquilo ali. Entende? Até teve uma série do Netflix que eu vi que tinha um cara que lhe fazia isso com as pessoas. O cara falava assim, você vai virar de cara para essa parede e vai ficar aí para o resto da sua vida. Três dias depois, chovendo, o cara estava lá assim, tremendo inteiro, olhando. Ou seja, não existe. Ah, isso aí não existe. Não existe, né? Isso é mais uma coisa que as pessoas pensavam que ia ser interessante ter uma história assim e aí cria uma história. Tem uma outra série do Netflix que é o do Freud, né? Ah, não cheguei a ver essa. Rola isso também? É bem viajado. Tem umas coisas absurdas em relação ao hipnose, dominar a mente de uma pessoa... Tchau, tchau.